Santa Rita nos deixa o ensinamento que a Eucaristia não é um prêmio para os bons, mas sim remédio para os fracos. Durante sua vida, para superar os desafios, sempre recorreu à oração e o sacramento da comunhão. Um lugar importante que marcou a sua vida para sempre foi a igreja dedicada a São Montano. Construída no século XII, esta igreja desempenhou um papel importante nos 36 anos passados por Rita em Roca Porena. Aqui ela recebeu sua primeira instrução religiosa. Aqui ela participou da Santa Missa. Aqui ela se casou com Paulo de Ferdinando e se nutriu da Sagrada Eucaristia para superar grandes desafios de sua vida. Não são flores ou espinhos que nos mostram o caminho, mas o amor que temos por Jesus. Além das pinturas preservadas, no interior da igreja se encontram o sepultado seu marido Paulo e seus dois filhos, Jean Diácono Antônio e Paulo Maria. Neste vale caminhamos e também nos perguntamos Por que tanto sofrimento e tanta dor? Certo dia uma mulher nasceu e em Cássia seu nome floresceu Ela tinha mil motivos pra chorar Suas lágrimas a Jesus doou O coração e todo o seu amor Pra que o mundo então pudesse ser melhor O coração e todo o seu amor O coração e todo o seu amor O coração e todo o seu amor A CIDADE NO BRASIL